Ninguém entendeu porque diabos o Flamengo apenas empatou com o pior time da história do Brasileirão. Com a equipe de Chapecó fazendo jogadas envolventes, o rubro negro carioca parecia assustado com o uniforme verde. Mas o que chamou mais atenção na partida foi a ira dos flamenguistas contra a arbitragem. Após pênalti meia boca não marcado, os flamenguistas voltaram a ficar indignados com o impedimento mal assinalado pela arbitragem. Renato Gaúcho ficou furioso com a bandeirinha por ela não esperar o lance terminar para marcar alguma coisa. E a cobrou de forma ríspida após o fim do primeiro tempo. Fui cobrado a arbitragem no intervalo do jogo, porque ele marcou o impedimento, ela levantou a bandeirinha rápida e o hábito ao invés de deixar correr. Ah, desculpa, errei. Desculpa, mas o Flamengo deixou dois pontos aqui. A Chapecó ainda teve um jogador expulso, mas mesmo com um a mais, o Flamengo não conseguiu fazer o gol da vitória e foi a Chape que teve o lance de maior perigo. Renato, o Flamengo com um jogador a mais não foi capaz de vencer a pior equipe da história do campeonato brasileiro de pontos corridos. O que o torcedor pode esperar um desempenho na final da Libertadores diante do futebol apresentado hoje? É, mas nem todo mundo vai jogar bem. É uma falta de respeito. A gente está lutando para ser campeão brasileiro, a gente está lutando para... Olá, meu nome é Pedro Fleick e eu sou o criador do Chamuvar. Se inscrevam aí, valeu.